E sobre o time, a situação do time nesse momento, o time que está instável, altos e baixos, mais baixos do que altos, o que ele fala sobre o time? É curioso que ele falou uma coisa que é exatamente o que eu discordo, que é sobre a questão da confiança. É que o time estava sem confiança e tal, mas teve uma coisa que ele disse que me chamou a atenção. E aí, tirando a confiança de lado, ele fez uma menção à entrada do Otávio no time e o time está tomando menos gol. Isso é interessante. Tomou o quê? Três gols nos últimos jogos que o Otávio foi para o time, tomou três, dois de pênaltis. E outro, aquela bola contra o Palmeiras, gol do Murilo, né? Aquele chute que explodiu ali no escarpo, sobrou para o Murilo e tal. Então, de sofrer menos gols com a entrada do Otávio, que era o que a gente pedia aqui, né, Léo? Não estou dizendo que nós temos a solução para o Atlético, não, mas a gente falava da entrada do Otávio, o quanto poderia ser importante. Mas aí tem uma coisa que eu quero trazer para você e para a Natália Fioza. A entrada do Otávio, a mudança de posicionamento do Alan, o Alan não está jogando o que ele jogava, não. Não está. E aí, para mim, isso é um grande problema. E o Otávio nos deu, concedeu uma entrevista aqui, foi na sexta, Nath? Isso. Na sexta-feira. E aí a gente perguntou sobre ele jogar ao lado do Alan. E o Otávio disse, ó, hoje no Atlético eu jogo mais na frente da defesa e o Alan um pouco mais adiante. Eu não gosto. O Alan se notabilizou no Atlético fazendo o quê? Primeiro volante. Desarmando. Não era o pitbull? O Alan está tirando onda de 10, ué. Toda hora ele quer pegar a bola e armar do meio campo para frente. Você sair com os zagueiros, a bola saindo dos pés dele ali de trás, vai lá. Mas essa linha com dois volantes pode até facilitar a vida do Nath. O Alan está tirando de Nath no time. O Nath Fiuza. Por falar em Nath, o Nath Fiuza. A gente durante muito tempo falou, Otávio no lugar do Jair. Otávio no lugar do Jair. Quer dizer então que é Otávio no lugar do Alan? E o Jair deveria voltar? Porque o Jair é sim um segundo volante, ele pisa na área, ele está acostumado a sair mais para o jogo. Boa noite, Nath. Boa noite, Léo. Um abraço a você e a todos ligados conosco na turma do Bate-Bola. O Atlético tem um problema nesse meio campo que é o fato de que o Jair não está jogando bem. Por isso ele saiu do time. O Otávio entrou para ser esse primeiro homem do meio campo e de lá ele não pode sair. Porque de fato a chegada dele deu uma consistência defensiva ao time que não estava tendo antes. O Atlético nessa temporada, especialmente em contra-ataques, sofreu muito. Justamente por esse espaçamento entre os blocos, entre o meio campo e a defesa. O Otávio ali hoje resolve, ajuda a minimizar esse problema. Só que aí você tem o Alan. O que fazer com o Alan? Você precisa de dois homens no meio campo. O seu segundo volante não está bem, que é o Jair. Notoriamente não está jogando nada. E aí você deslocou o Alan para ter um cara mais seguro atrás e o Alan tem a capacidade de sair jogando. Talvez não seja nem uma questão de mudança de peças, mas um ajuste no posicionamento. Ó, Alan, deixa eu te falar uma coisa. Você era um pitbull no ano passado, mas você sabe carregar a bola. Porque ele sabe. Ele tem qualidade no passe dele. Mas vamos com calma. Não precisa ir até a pequena área, não precisa ir até a área. Sabe, a gente tem o Zaratio, a gente tem o Nath. Você vai conduzir a bola para ajudar no início das jogadas. Não precisa pagar de ideias, né? Acho que é mais um ajuste no posicionamento. Eu também acho. Rubens Júnior. E o Zaratio? Não pode jogar ali, não? Não, o Zaratio pode jogar como um segundo volante, como um terceiro homem de meio campo. Pode jogar mais à frente. Agora o Zaratio tem que jogar também, né? Porque o Zaratio está com algum cartazão no Atlético há algum tempo e já tem um bom tempo que o Zaratio não faz um grande jogo. Tem que analisar a questão da fibrose, né? Que atrapalha o Zaratio. Pois é, então. Mas aí não tem como tratar? Não. Tem que ficar um tempo fora? Ó, gente. Olha só. Estamos todos aqui que citamos são bons jogadores. Todos. O Otávio é bom de bola, o Alan é bom de bola, o Jair, o Nath, o Zaratio. Todos. Jogariam aí na maioria dos times facilmente. Mas eles não estão jogando bem. Tirando o Otávio, que acho que passa por um bom momento, a turma não é nem sombra da do ano passado. E a gente cobra muito do Cuca, sim, porque tem ajustes, tem alterações, tem planejamento de jogo do Atlético, que eu particularmente discordo. O Everton já falou, a Nath também. Agora, os caras lá dentro também têm que resolver. Ah, o Zaratio ou o Nath. Pô, qualquer um dos dois quiser colocar, mas quem tiver em campo que jogue bola. É, mas o Cuca precisa primeiro, eu entendo ele mexer demais do meio pra frente, mas ele precisa ter uma base de time, corrigir o posicionamento do Alan. Eu acho, a questão do Nath, gente, é porque o Alan tá fazendo às vezes do Nath. Isso atrapalha o Nath também. Então, e uma outra questão. O Atlético, antes do jogo do Palmeiras ontem, era o time que mais finalizava no campeonato brasileiro. E o que que tá faltando ao Atlético? Você finaliza, mas não faz os gols. Então, o que que tá faltando? Não é um homem gol. O Kardec tá fazendo o que no Atlético? É, mas furando a bola do jogo que ele furou lá. Tudo bem, mas você dá uma sequência pra ele, não é? O Atlético teve 16 escanteios no jogo. Com o Kardec em campo, é uma arma a mais que você tem. Não tá faltando essa jogada ofensiva, de bola parada? Você não tem. Que mensagem que eu te mandei ontem, quando saiu o gol do Palmeiras? É, gol de escanteio. Nós falamos disso aqui ontem, Nath. Exatamente. Do quanto é uma arma poderosa do Palmeiras. 60% dos gols do Palmeiras. Tá consagrando zagueiro. O Kardec é subutilizado. Mas hoje, na conversa com o Caetano, ele destacou desse jogador que coloca a bola na cabeça do atacante ou do zagueiro, não é? Quem faz isso com facilidade no Atlético? Chama-se Nath. E às vezes o Nath tá no banco. E o Guga lá cruzando bola. E o Alain é o cara que tá fazendo as vezes dele. Mas aí você já quer te colocar o Nath lateral direito? Não, não, não. Não, fala na bola parada, na falta. Ah, na bola parada. Ele tá sendo o homem na bola parada. E o Homem da Estado. Aqui é muito tempo. E aí você、、, E conta para a bola parada?